Eu tinha 140 quilos, 54 anos de idade e muito pesado, muito sedentário, não fazia absolutamente nenhum esporte, nenhum. Essa era a realidade do Walker, um homem que aos 54 anos de idade lutava contra a morte. A rotina estressante atrapalhava as tentativas de mudança. Algum tempo dava de manter a redução de peso, mas na verdade manter por longo tempo não dava. A força de vontade para reduzir o peso e reduzia, mas voltava. A vida é bastante exigente com todos, e comigo não foi diferente. A dieta não foi suficiente e o Walker precisou de uma intervenção cirúrgica. As palavras do médico transformaram sua vida. A sua obesidade mórbida me deu um trabalho colossal. E consequentemente, eu acho que você se continuar assim, você vai morrer. O Walker disse não. Voltou a combater a obesidade, mas de uma forma diferente. E o que houve neste momento de aproximadamente 3 anos para cá de diferente, é que efetivamente eu passei a reduzir o peso com uma atividade física. Essa que foi a novidade extremamente significativa. Passou a caminhar, a ser literalmente um Walker. Como o meu nome é Walker, derivado da língua inglesa Walk, walking, o caminhante. Então eu passei a ser apelidado lá nos Filhos do Vento de walking, o que caminha. E todos os corredores passavam por mim, correndo intensamente, e eu ali caminhando. Não me sentia mal com isso não. Não me sentia mal em hipótese alguma. Mas caminhava muito, muito. Chegar a corrida foi só mais um passo. As medalhas são de provas de 5, 10, 21 quilômetros. Até de maratona. A primeira maratona que eu fiz foi nos Estados Unidos. Em 7 de novembro de 2010. Eu corri a maratona de Nova York. Corri em 6 horas e 2 minutos. No circuito Rio Antigo, o professor de História juntou suas duas paixões. A largada em frente ao Pácio Imperial, a famosa Praça 15, Rua 1º de Março. Essa rua, na verdade, é o berço do Rio de Janeiro e, por consequência, do Brasil. O nome dessa rua, 1º de Março, foi em homenagem ao final da Guerra do Paraguai. Segue pela Presidente Vargas, passando a Praça Pio. Cruza Rio Branco até chegar à Praça da República, ao histórico Campo de Santana. Que foi aqui que houve a proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889. Toma a Rua da Constituição, vira à direita, na Avenida Pereira Passos. Nome do prefeito que governou o Rio no início do século XX. E para adequar a cidade ao centenário, quem as fez foi o prefeito Pereira Passos. Na chamada Era das Demolições. Esquerda na Rua Carioca, direita na República do Paraguai. E esquerda na Evaristo da Veiga. Passa sob os arcos da Lapa, a chegar a sempre fervilhante Cinelândia. Que é um palco da ação política do Brasil, desde a República Velha. Ou Primeira República. Volta pela Rio Branco com a bela vista do Teatro Municipal. Toma a Santa Luzia, contorna a Maison de France e segue pela Infante Dom Henrique, até encontrar a Rua Primeiro de Março de novo. Ao cruzar a linha de chegada, até nosso falante professor fica sem palavras. Show! 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 Porque aquele homem sedentário e obeso, escondia outro que ninguém conhecia. Escondia o verdadeiro Walker. Se eu pudesse convencer o telespectador, eu pressuponho que possa, convido para que ele venha caminhar. E depois de caminhar, correr, que é paradisíaco. Obrigado. 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 Obrigado.